Nós começamos a edição de hoje com informações de que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu liberdade provisória a um jovem preso na última segunda-feira em uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas na Vila Helena. O Paracriminal de São Sebastião do Paraíso concedeu liberdade provisória para um jovem de 19 anos preso na última segunda-feira na Vila Helena. O indivíduo estava em uma residência onde foram encontrados 500 pinos cheios de cocaína, 2.500 vazios, além de maconha e dinheiro em espécie. A droga estava escondida em mochilas dentro de um galinheiro. Em depoimento, o rapaz informou que a droga seria do seu irmão, que assumiu a autoria do crime e se apresentou no terminal rodoviário durante o registro da ocorrência. O homem estava preso após a prisão em flagrante ter sido convertida para prisão preventiva. Agora, ele vai aguardar o julgamento em liberdade.